Teve uma outra história que também repercutiu bastante hoje, que foi um atentado. Eu até vi essa notícia cedo num site nacional e depois que eu fui ler, eu vi no Paraná. Duas pessoas morreram, quatro outras ficaram feridas, tudo gravado por câmeras de segurança. O que chama a atenção é a arma utilizada pelos criminosos, uma submetralhadora. Veja só a reportagem. Várias pessoas passavam a noite e se divertiam na tabacaria e distribuidora de bebidas em Almirante Itamandaré, região metropolitana de Curitiba. A tranquilidade, em poucos segundos, deu lugar a cenas de violência. Esta câmera de segurança flagrou o momento em que dois homens caminham pela calçada. De repente, um deles puxa a arma e atira. Seis pessoas foram baleadas. Duas morreram antes do socorro chegar. Quatro vítimas sobreviveram aos ataques. Um homem de 34 anos foi atendido pelo corpo de bombeiros e levado em estado grave ao hospital Cajuru. Outras três pessoas foram encaminhadas até a unidade de pronto atendimento do município. Já os dois autores saíram aqui do comércio e fizeram exatamente este caminho. Fugiram naquela direção e até o momento não foram encontrados. Entre as vítimas estava a jovem Renata Godzinski, de 22 anos. Amigos tentaram levá-la nesta picape até o hospital, mas ela morreu ali mesmo. A principal suspeita da polícia é que o homem, que morreu na entrada do comércio, seria o principal alvo do assassino. Informações preliminares, né, dão conta de que se trata de um traficante local, né, ainda a ser confirmado. Se a identificação confere, é um indivíduo aí que já entrou em confronto armado aí contra as equipes policiais. Aparentemente as demais vítimas aí estavam no local errado na hora errada. O poder de fogo do atirador chamou a atenção até mesmo dos policiais. Aparentemente, né, é uma submetralhadora .40, né, isso ainda carece de confirmação. O calibre utilizado chama a atenção, né? Exatamente. Nas redes sociais, Renata postou um vídeo na tabacaria em clima de diversão. A jovem tinha uma irmã gêmea, que acompanhava o trabalho da polícia e era consolada por amigos. Meu Deus, impressionante a imagem. Olha só novamente a imagem aí pra você. O momento em que os assassinos chegam e disparam, né? Uma rajada. E o tiro sai meio pro alto, parece que o cara não tá nem acostumado com o tiro de arma, e ele sai tirando a Deus dará. Loucura.